Fala galera do YouTube, isso é Pequena, trazer mais um vídeo pra vocês, vamos lá Continuando aqui nossas missões Eu tô tentando fazer as missões mais difíceis um pouquinho, só que eu tô percebendo que todas é meia chata, tá? Então eu vou tentar fazer aquelas que são bem fáceis, eu não vou fazer não Mas eu vou fazer essa aqui, os dois degraus alto, mande três manobras Essa aqui é relativamente fácil, mas pode ter alguma dúvida aí da galera Por isso eu vou tentar fazer essa manobra maravilhosa e incrível, vamos lá Esse jogo que falta nele é dicas, tá? Então o que que acontece? O vídeo passado é um vídeo bem difícil das manobras difíceis que eu fiz, tá? E aí tu vai no menu e tu não encontra a manobra, tá? Aí tu fica com dúvida, eles podiam colocar a manobra igual o Tony Hawk's aqui na frente pra você Não sei se tem a opção de fazer isso Aí seria bem legal, né? Pra gente saber o que que eles querem Muito bom Aí, vamos conversar com o companheiro ali, ó Se eu não ver se eu passeio Vamos ver o que ele quer Ah, esse aqui é bem tranquilo É dar manobras de pulo, tá? Por que que eu tô fazendo ela? Porque pode ser que você tenha alguma dúvida Você fica tentando dar grade aqui, slaves no banco E não é isso que ele quer Ele quer que você pule o banco, só isso, tá? Então vamos lá Primeira coisa Posiciona o skatista da melhor forma que você goste Eu gosto muito do pé direito pra trás Vou salvar E vamos dar manobra Uma manobra Volta Duas manobras E outra manobrinha aqui, ó Perfeita Três manobras incríveis Ok? Muito bom Beleza Agora é pra próxima missão então, pessoal A próxima missão é vamos pular Essas duas eu vou fazer juntas Porque são bem próximas Então é com esse carinha aqui, ó E pode ser um pouco chato realmente Tá? O que que ele quer? Ele quer que você dê pulo aqui nessa rampa, ó Deixa eu ver se é isso mesmo Uai Eu pediu pra conversar com o Dova? Então vamos conversar com o Dova Ah, é pra dar grid no banco Beleza Grids, leis, finalizadores Beleza? Então vamos lá Opa! Difícil, hein? Ele quer que você dê um grid ou slide sem finalização Ah, então não pode dar finalização Tá perfeito Vamos lá Fiquei longe Quando você estiver no ar Você pode dar dois toquinhos Pra tentar compensar A distância que você tá com o banco Por exemplo Eu tô muito distante Dei o pulo No caso aqui errei Mas você pode dar dois toquinhos Que ele tenta aproximar mais, ó Tá? Vocês viram que ele aproxima mais, ó Ó, tá vendo? Ele aproxima mais do Daquele lugar Ó, o que que é isso? O que que é isso, meu querido? Maravilha Primeiro Vamos dar aqui mais um aqui, ó Aqui eu errei Vamos lá Segundo Ah, não pode sair com a manobra, tá? Tem que ser sem manobra É só segurar o skate até ele sair Não importa como que tu vai entrar Eu recomendo entrar com ele Pra frente ou pra trás Pra ficar mais fácil pra sair, tá? Porque se tu ficar de lado Ele vai poder cair de costas Eita Ó, agora eu caí Só cai, ó Beleza Caiu, completou a manobra Não pode dar outra manobra, tá? Ó Pronto Assim é mais fácil ainda, né? Skate pra trás Aí, ó Tranquilo Completamos Falta uma Não foi? Pronto É porque tinha que dar manobra diferente Eu tava dando igual Beleza Missão concluída Guides nos bancos Beleza, pessoal Mais uma missão concluída aí Vou fazer poucas Pra não ficar Muito O nome difícil de Digitar lá no YouTube, né? Fazer menores, né? Fiz duas missões aqui Show de bola